O que é a prática de interposição fraudulenta na importação e como é que ela é perigosa para esses intervenientes privados, Eugênia? Bom, a interposição fraudulenta realmente tem um nome muito chique, né? E se você parar para analisar, na verdade é uma coisa muito simples que as empresas geralmente cometem sem saber. São atitudes que elas tomam comerciais sem ter noção de que aquilo que elas estão fazendo é realmente algo errado. Eu gosto sempre de definir interposição fraudulenta destrinchando o próprio nome, né? Interposição, vem do interposto, ou seja, alguém entre duas pessoas, sempre envolve três sujeitos e tem uma fraude, ou seja, um ato ilícito. Na verdade, em pequenas palavras, a interposição é você contar com uma terceira pessoa, que geralmente é aquela que aparece para a Receita Federal para realizar a tua operação de importação, e você fica oculto, você não aparece. O empresário geralmente não sabe que ele tem que aparecer, né? E qual que é o perigo de não aparecer? É que você acaba impossibilitando que a Receita Federal faça os controles aduaneiros adequados, então ela não consegue fiscalizar de onde vem o dinheiro para essa operação, ela não consegue fiscalizar. Se, por exemplo, essa empresa que está utilizando um terceiro ali no meio, né? Que é um outro importador, se ela já não foi proibida de operar no comércio exterior, se ela não perdeu o radar por uma inconsistência, às vezes um canal cinza, que não conseguiu ser defendido, às vezes um procedimento especial de fiscalização, que também não conseguiu comprovar, geralmente tem relação com comprovação de origem de recursos, com ingressos saindo de sócios da empresa, ou mesmo algumas questões criminais, como descaminho, enfim. Tem algum histórico por trás. O empresário médio não tem muita noção de que esse contexto todo complexo pode ser, pode estar mais próximo dele do que ele imagina. Então, às vezes você encomenda de alguém que faça uma importação para você e você não segue os requisitos legais, ou seja, não tem um radar próprio, ou teu radar não é suficiente para fazer aquela operação, ou você não aparece de forma alguma na operação, de uma forma, da forma como está previsto na legislação, e acaba recebendo essa mercadoria quando ela está aqui no Brasil. E comete esse ilícito. Se a Receita Federal, por acaso, pega essa operação, seja no momento em que você está fazendo a operação, seja depois, retroativamente olhando o passado, o problema é grande. Você pode chegar a perder não só a tua habilitação de radar, se você for habilitado, mas você também pode perder o próprio CNPJ com a baixa do CNPJ da empresa. Então, é bem complicado mesmo.